Música 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 Amigo Combat Yes Jesus Nos amém Ele não pode ser infidel E nunca se virei E nunca se virei Continuo, continuo, continuo Contigo, tudo vai No sol, meu Deus, meu Deus E não vê o lugar E não vê o lugar E não se virei Entra, entra, entra Amém! 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 Amém. 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 Mém. Amém. 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 Ceux docent... C'est le règneur vieux donc ! Outre les traumas d'Ouest! Troupez-nous ou des fliconicистs ! Troupez-nous briseilles vraiment ! L'Esprit-le-je est-il. Amém. Amor é cristian, eu vou lhe chamar 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 Amém. 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 Figa ...u�mão. Figa ...u�mão! 鬼iam, ninh! Vamos eu. Não, 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 não. Amém! 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 Jesus! Amém! 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 Obrigado. O que é que é? Deixa-me vencer. Feliz Jesus. Bendito o spa, Los Bernos. Levemos! O que é isso? Amém. 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 Amém! Eu a LockDown. Amém! Amém! Amém. O que é isso? 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 O que é isso?